Fala aí, o que fazer? Não sei o que fazer aqui no canal. Bora-se, bora-se. Eu não tô na Raspédia aqui. Eu não matei um, só que não é, porque eu quarenta. Aí eu tô esperando o cara que ficou aqui. Aí ele vai, agora. Então, eu tô com a minha vida, porque o cara de bocão já dou. Logo do... Eu tô com a minha vida, então... Bora esperar o cara que fica aqui. Ah, esse cara não é vindo, então... É, bora entrar aqui. Tô gravando vídeo. Nada, eu tô gravando vídeo no YouTube. Tô gravando vídeo no YouTube. Aqui, eu tô até gravando. Tá bom, eu tô aqui, ó. Correndo aqui, ó. Ah, tu jogava que era um cara ali. É, bora, tá. É, bora, tá. É, bora, tá. Fica a 7 milhões. Eu tô ouro, eu tenho que subir uns pouco de rango. É, mas tem que subir um pouquinho, né, mano? E, porra, tá. Tchau, tchau. E aí, eu tô gravando. Ah, tá. E aí, eu tô gravando. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tchau, tchau, tchau. Assim, é... E já deixei uma espada aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.